Música Para escolher o melhor método anticoncepcional é importante É consultar o ginecologista para discutir as várias opções e escolher o mais adequado Música Saiba como tomar o anticoncepcional A pílula é o método anticoncepcional mais popular Porém como deve ser tomada todos os dias De preferência no mesmo horário Vírgula alisco de esquecer de tomar algum comprimido Vírgula podendo-a engravidar Música Por isso vírgula existem outros métodos como o implante ou o vírgula Por exemplo vírgula que podem ser usados nestes casos para evitar uma grávida Vírgula desindesejada Veja quais são as dúvidas mais comuns sobre o uso de anticoncepcionais C.O.M.O.E.S.C.O.L.H.E.R.O.M. Acento agudo T.O.D.O.A.N.T.I.C.O.N.C.E.P.C.I.O.N.A.L.O. Método anticoncepcional que deve ser adotado por cada mulher Depender da razão pela qual ela busca um meio contraceptivo Vírgula devem doser indicado pelo ginecologista Assim vírgula as opções de métodos anticoncepcionais indicados para cada caso São dois pontos razão de escolha do método anticoncepcional Método anticoncepcional indicado Não quer tomar a pílula ou esquecer frequentemente de tomar implante Vírgula adesivo Vírgula DI Vírgula injetável mensal ou anovaginal Não quer se preocupar com a contracepção Implante ou de um não poder tomar a pílula Ou de um efeitos colaterais Quando tomar implante ou diafragma Teve contato íntimo desprotegido Pílula do diazeguente Quer se proteger contra doença sexualmente transmissíveis Camisinha tem tipo inforte Crises de enxaqueca Implante ou de último ovario policístico Acne Pílula combinada possui endometriose Possui problemas vasculares ou doença SCR ou acento Circunflexo N-C-A-S-D-I-U-O-U-C-A-M-I-S-I-N-H-A-S-E-A-C-A-B-O-U-D-S-E-R-M-A-T-U-E-P-I-A-C-A-G-U-L-U-U-L-A-D-U-S-O-C-O-N-T-I-A-C-O-N-U-O-T-E-M-M-A-I-S-D-A-40-A-N-O-S-D-I-U É-O-S-T-E-C-A-B-U-A-U-T-I-A-C-A-M-T-I-O-R-V-I-C-A-L-D-A-M-U-U-C-O-C-E-R-V-I-C-A-L-D-A-M-U-C-A-L-U-E-C-O-E-R-A-B-I-C-E-L-E-C-A-L-D-E-U-U-E-C-A-L-E-B-I-R-A- realization. Para os casais que não desejam ter mais filhos, o melhor método anticoncepcional é a vasectomia ou a ligadura das trompas para esse, pois estes métodos sangue irreversíveis. No entanto, nos casais jovens que ainda não foram pais e não desejam ter filhos, outros métodos anticoncepcionais devem ser usados como a pílula anticoncepcional, de ou implante, por exemplo, para evitar a gravidez. É recomendado também que as relações sexuais sejam realizadas como o uso de preservativo, já que é o único método que protege contra doenças sexualmente transmissíveis. E no caso de não ter sido adotado qualquer método contraceptivo, pode-se verificar o período fértil da mulher e, assim, avaliar as chances de gravidez. Saiba tudo sobre o período fértil e conheça o seu. Saiba tudo sobre o período fértil e conheça o seu.